Música Uma pessoa gorda Tem a de deficiência Tipo, os que usam becal Eu acho errado, porque ela tem que dar preferência a essas pessoas Porque, tipo assim, é a última vaga Aí chega uma pessoa que tem uma dessas e não tem vaga pra parar É errado Música Não alimentar patos Não chocar lixo no chão Alguém pode pegar uma doença daquele lixo que você jogou Injusto Porque pode poluir o mundo inteiro Poluir o espaço O planeta é único e a gente tem que cuidar dele Por causa que vai pro bueiro, entope o bueiro E vai pro esgoto E mata crocodilo Sim Pra o carro andar Porque pode acontecer algum acidente A gente faz assim no carro E se o seu tá sem cinto, você bate a cabeça Eu não vou, tipo, voar pra fora do carro porque eu tava sem cinto Daí pode bater a cara no volante O que acontece quando você não usa o cinto de segurança? Minha mãe briga Acho que alguns são bons Porque eles ajudam a construir umas coisas pras crianças que não tem dinheiro Mas eu acho a maioria errada Música Construir casas Postos de energia onde não tem eletricidade Não deixar a cidade em poluição Fazer mais escolas pra alunos com deficiência É criar algumas leis que ajudam a preservar a cidade e o país Música Corrupção São atos errados que as pessoas fazem Quando alguém faz algo que prejudica a população Música Eu acho que elas devem votar em uma pessoa que sabe que vai fazer o bem Música Não, na escola já teve uma eleição só que de crianças Dos animais Tinha do lobo, tinha da onça Eu votei no do lobo Música Para ter algum representante para comandar o nosso país Para tirar pessoas que estão roubando Para a cidade ficar mais melhor Eu acho que é só para escolher os prefeitos Música Eu acho que é muito pro lado do, assim, pobre, né Porque não tem, tipo, condição de ter um trabalho Ou elas são moradores de rua É que não pode comer Porque é caro Porque o governo, ele acha que ele não liga pra isso Música Tem alguma escola que não precisa pagar Doação de brinquedo A minha avó vive pedindo, assim, pra eu dar umas coisas Daí a mamãe, a mamãe separa numa só coluna, assim Daí ela dá E aí todo mundo terá as coisas igual Ah, às vezes tem uma coisa importante, né Mas não vai ser pra sempre Não vai servir mais em você Daí tem que dar, né Música 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 Música